em 11 com a prof, então tem 10 alunos. Entendeu, Raíssa? Entendi. Então tá. Boa tarde, criançada, como vai? A nossa amizade nunca sai. A nossa amizade nunca sai. A nossa amizade nunca sai. Para sermos bons amigos, boa tarde, criançada, como vai? Muito bem! Vamos fazer a chamada? Vamos? Olha aqui. Olha. Oi. É para beber água? Não é a cada um minuto, não. Vamos fazer a chamada, tá? Arthur? Arthur não chegou ainda, né? Não fica assim, Thalia. Não aperta. Vamos, para, Thalia. Cadê o Arthur? Tá aí? Não, né? Arthur não tá. Ih, a prof hoje se enganou no dia aqui, ó. Hoje não é dia 9. Hoje é dia... Quem é que sabe que dia é hoje? Dois. Dois? A prof foi desobediada. Dia 9, eles, a prof. Dois de junho. A prof tá adiantada, né? Já tava lá no dia 9. Eu tava olhando o planejamento. É, ó, Maite, é isso, Maite. Tô ficando maluca. Tá certo. Agora fui olhar aqui no meu diário de presença, aí tava dia 2. Olhei pro quadro, dia 9. Ué, tem alguma coisa errada. Né? Então, vamos lá. Hoje é dia 2. Arthur não está, né? Enzo Rodrigo não tá. Oi, Enzo Rodrigo. Enzo Machado também não. Oi, Enzo Machado. Oi, Enzo Machado. Oi, Enzo Machado. Giovana não tá também. Oi, Giovana. Iã também não tá. Iã. Oi, Iã. Oi, Iã. Igor também não tá. Oi, Igor. Oi, Igor. O prof, mas ele sempre vem. Pois é, mas deve acontecer alguma coisa lá com a internet dele, né? Tem gente ainda que tá sem internet, né? Isabela também não tá. Oi, Isabela. Oi, Isabela. Oi, Isabela. Oi, Isabela. Cauai também não tá. Cauai também não tá. Opa, Cauai tá. Eu tô louco. Presente. Cauai tá. Tô brincando contigo, Cauai. Laís chegou? Tô vendo que a Laís chegou. Oi, Laís. Chegou bem na hora de responder a presença, Laís. Laís. Presente. É, chegou na horinha, Laís. Laura Mewer. Presente. Laura Machado. Presente. Luísa. Luísa também não tá. Oi, Luísa. Oi, Lu. Oi, Luísa. Vai ter. Presente, pro. Maria Luísa. Maria Luísa também não tá. Oi, Maria Luísa. Oi, Maria Luísa. Maia também não está. Oi, Maia. Oi, Maia. Oi, Maia. Miguel Rocha. Presente. Miguel Taline. Miguel Taline. Presente. Raíssa. Essa aí. Presente. Tomás. Presente. Vicente Japur. Cadê o Vicente? Ah, tá aí. Vicente Ketcher. Presente. E o Benjamim que não está? Oi, Benjamim. Oi, Benjamim. Oi, Benjamim. Oi, Benjamim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Isso. Temos onze crianças hoje. Muito bem. E deixa eu perguntar pra Laís, que eu não perguntei, que ela entrou depois. E aí, Laís, estava sem luz ontem? Sem internet? Também? Sim. Só que a minha mãe voltou ontem à tarde. Ah, tá. E ontem eu... Ontem que acabou. Ah, tá. E quem é que ficou com medo daquele ventão lá, que deu na terça-feira? O meu cachorro ficou com medo. Não ficou com medo? O meu cachorro ficou com medo. O meu cachorro ficou com medo. Ficou, é? A minha também. A tua também vai ter com medo. Você viu o vídeo completo que eu fiz? Eu vi. A Raíssa botou... A Raíssa, o pai dela, botou um vídeo lá no Instagram, que ela ficou com muito medo. Se assustou do trovão, né, Luísa? É, não. Eu pulei e agarrei na minha mãe. É, eu vi. Fala você. O meu cachorro, quando começou, a minha mãe deu um osso, daí ele parou. Ah, ele ficou entretido com o osso. Eu fiquei com medo. Trofão. É, eu fiquei com medo, parecia que a minha casa ia voar. Próximo. Oi. Eu não fiquei com medo, a minha irmã ficou. Ficou, é? Tava bem assustador. Ela chorou e até ficou abraçada com as bonecas. Próximo. Oi. No telhado do meu avô, que ele mora um pouco longe, lá tem meio que duas casas na casa dele. Ah. Tem um jardim dentro de uma casinha. Daí lá caiu o telhado. É, aqui onde eu moro, do lado, atrás da minha casa, tem uns apartamentinhos e voaram algumas telhas também desses apartamentinhos e voou uma em cima do meu telhado. Ainda bem que não quebrou minha telha. Ô, pronto. Pronto. Oi. Fala, Tomás. Do teto da minha casa também caiu telhas. Também? É, aquele vento foi diferente, né? Foi um vento diferente. Quem é que sabe o nome dele? O vento chão? Não. Trovoada? Não. Ciclone! É, um ciclone, mas ele tem outro nome. Ciclone. Ciclone. Ciclone bomba. Ciclone bomba. Ciclone bomba. Ciclone bomba. É, foi um ciclone bomba. Né? Foi bem forte. E ontem de manhã também tava um ventão forte, né? Ciclone bomba. Ciclone bomba. Que ontem de manhã também tava? Então tá, gente. Eu acordei tarde, então eu não sei. É. Fala, Miguel Rocha. Ontem de manhã não tava aqui na minha casa. Não tava? Não. É bem cedinho, é que eu acordei cedinho. Fala, Miguel Rocha. No meu apartamento não tava um vento. É, que às vezes no apartamento não dá pra ver muito, né? É que a prof mora em casa e aí deu pra ver. Então tá, gente. A gente tinha atividades pra ontem. Eu sei que algumas crianças fizeram as atividades de ontem. Eu vi a Laís e o Vicente Japur fazendo. Né, Laís? Eu vi. A mãe dela me mostrou uma foto. Um vídeo deles fazendo. Ele veio na tua casa, né? Pois é. E eu quero saber, quem é que fez as atividades de ontem? Que era na página 85. É, a 8 e a 5? Não. É, que tem aqui destacado o Apes Divertido. Profe, eu não fiz atividades. Não fez? Eu não fiz atividades. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Escuta aí. Ó, deixa a profe ver qual é que era a página aqui pra mostrar pra vocês. O que tinha que destacar. Ah, obrigada, mãe. Tinha que destacar. Ó. Era essa página aqui, ó. Que tinha que destacar. Ó, do Apes Divertido. Né? Tinha que destacar esta página aqui. Das florzinhas e dos bichinhos. Quem não fez. Quem não fez. Levanta o dedinho. Quem não fez. Tá. Quem não fez, então, já pode ir destacando, tá? Pode pegar aí o Apes Divertido. E vai destacando essas páginas. Essa página, tá? É a página 17. Um e o 7. Quem já fez, a profe vai dar outra coisa pra fazer, tá? Ó. Então, essa página aqui, ó. Tem que destacar e destacar umas figurinhas. Tem que ir destacando as figurinhas também. Quem não fez, vai fazendo, tá? E quem já fez, mostra. Oi, Luísa. Tu chegou, amiga? Oi. Tudo. Tava sem internet. Tava. Meu pai acabou de subir no telhado. Ah, foi? Ah, muito bom. Então, Luísa, deixa... A profe tá perguntando se tu fez a atividade de ontem. Tu fez? Mas... Que era destacar do Apes Divertido a página 17. Tu fez? Oi, Maria Luísa. Maria Luísa também chegando. Oi, profe. Tudo bem? Maria Luísa, a profe tá falando que ontem não teve aula porque não tinha luz nem internet. Tu também não tinha, Maria? Não. Não. Ah, pois é. A gente também não tinha, por isso que não teve aula. E tu fez a atividade de ontem? Sim. Que era destacar essa página aqui do Apes Divertido. Tu fez? Sim. Tá. A Luísa fez, Luísa? Eu não lembro direitinho. Se eu fiz, eu não fiz. Então, olha. Olha, Luísa. Olha pra cá. Ó. Do Apes Divertido, essa página aqui da 17, que tem umas figurinhas com passarinho, com gatinho, com florzinhas. Tu fez? Tu destacou? Não? Se não, deixa eu destacar agora, tá? Eu não disse que eu saquei. Eu acho que não. Então, pega o teu Apes Divertido. Tá aí contigo? Então, vai lá pegar. Ó, e quem já fez, quem não fez, vai destacando aí, tá? Quem não, quem já fez, levanta o dedinho agora. Quem já fez? Fala pra mim. Quem já fez? Já destacou. Já tinha destacado, Vicente? Eu já destaquei, prof. Eu só pedi destacar, prof. Ah, tá. A IT já tinha feito, maite? A IT? Tá. Quem não destacou ainda, destaque. Quem já destacou, que já fez a Laís e o Vicente, já foram, né? Terminei, pronto. Então, quem já destacou, vai fazer, sabe o que? Pra esperar? Vamos pegar as barrinhas. Peguem as barrinhas aí. Vocês têm o envelope das barrinhas? Peguem as barrinhas. Mãe, o envelope das barrinhas. As barrinhas coloridas? Das barrinhas coloridas. Raíssa, Raíssa, ouve a prof, ó. Mas tu não fez a atividade ainda. Então, tu vai fazer a atividade que tu tá fazendo, de destacar. E agora a gente vai colar, tá? É quem já testou que vai pegar as barrinhas, tá? Ô, prof. Fala, Maria. É que desde o outro, a gente tá sem a barrinha. Ah, tá sem a barrinha. Mas tu já destacou, Maria, tudo? Já. O quê? Colou também? Eu acho que tá na casa do meu pai. O quê? As barrinhas? Aham. É? Tá. Mas bota a mão pra sair. Então, olha só. Eu não posso ir com o letininho, né? Luísa? Ó, gente. Então, ó. Quem tá destacando as pecinhas, vai fazer o seguinte. Laís, tu tá com as barrinhas aí, Laís? Sim? Sim. Tá. Então, Laís, tu vai montar as barrinhas da menor para a maior, tá? Quem tá com as barrinhas aí que já fez, Vicente Japur também, que já fez, vai montar as barrinhas. Com o dedo, tu acha que eu tô com fita. Maior para a menor ou maior para a maior? Da menor para a maior. Na ordem crescente. Lembra que a gente trabalhou a ordem crescente? Que é da menor para a maior, tá? E quem tá destacando aí, vamos destacar. E depois a gente vai colar no livro grande, da página 85. Ó, a prof vai explicar como é que a gente vai fazer, tá, Vicente? Ketker. Vicente já fez. Ó, Vicente. Então, escuta. Já vem fora. Eu não acho... O que é que tu não acha? Acho que eu não... Qual é a temática, página 37? Não, é o ápice divertido. Aquele que é de destacar, tá? Na página 17. 17. 17, professora? Isso. Tá bom. Essa aqui, Luísa, ó. Ó, Luísa, ó. Essa aqui do ápice divertido, ó. Que tem os bichinhos, as florzinhas, tá? 17. Prof. Oi. O que é que a gente vai fazer com as barrinhas? Então, eu quero que vocês montem as barrinhas na ordem crescente, da menor para a maior. Só monta, não é pra colar nada. Só vai montando. Ó, Vicente. Nesse primeiro aqui, Vicente, ó. Nessa primeira aqui, a gente vai montar as figurinhas dos bichinhos, tá? Pega as figurinhas dos bichinhos. Só dos bichinhos, tá? Tem a borboletinha, os gatinhos, a abelhinha, o peixinho e o passarinho, né? Isso. Então, tu vai montar... Ó, vai montar... A Raíssa também, ó, Raíssa. Montar as quantidades na ordem crescente também. Da menor para a maior, tá? Tá bom, Luísa, me ajudando. Então, ó. A primeira figurinha... Eu não entendi. Pró, eu não entendi. É... Tem as flores, a borboleta, mais flores, peixinhos, mais flores, mais minhas flores, A abelha, mais flores, um gato e um papo. Eu não sei, eu não entendi. Ô, Luísa. Eu não entendi. Luísa, escuta, prof. Tu tem que destacar isso aí. Tem que destacar e ficar com as pecinhas, tá? Tá. Então, destaca. Ó, Vicente, a primeira figurinha tinha quantos bichinhos? Tu vai botar aí? Dois. Dois. Duas borboletinhas, né? Então, ó. Duas borboletinhas. Então, cola essa em primeiro. A segunda... A Raíssa também está fazendo. Pode dizer, Raíssa. Qual é a próxima, Raíssa? Quatro. Isso. Quatro gatilhinhos. Quatro gatilhinhos. Isso. E a outra? Quem está fazendo também? Pode dizer para a prof. O prof mais precisa das barrinhas ou só quem não fez a atividade? O prof. Fala, Maite. Só um pouquinho, Maria Luísa. Eu vou te responder. Deu problema no computador? O prof, ela não pegou a atividade, tá? Aí, se a prof puder passar rapidinho para ela, o que é para fazer? Ah, tá. É do livro do Atos Divertido. Tá. Maite. Tá? Com a página... Tu já fez? Sim. Não. Ó. Essa página aqui, Maite, ó. Destacar as pecinhas, tá? Tá. Ah, tá. Tá? Pode destacar. Obrigado, prof. Eres. Nada? Tá. Tá. Maria Luísa. As barrinhas, Maria Luísa. Maria Luísa, escuta a prof. As barrinhas é para quem já fez essa atividade que os amigos estão fazendo, de destacar. E aí, vai fazer outra atividade com as barrinhas, tá? Mas tu pode... Já que tu não tá com as barrinhas, Maria, tu pode escrever aí no teu caderno ou numa outra folhinha, ó. Escreve a data e aí tu descreve os números. Do 1 até o 10, na ordem crescente. Tá fazendo aí. Tá? Pronto. Aí, já fez, Aís? Sim, só que eu não tenho barrinha laranja. Ué? Mas tem que ter. Tinha mais de uma barrinha. Tu colou uma, tinha que ter mais uma. Laranja. É a número 10, é a última, né? Uhum. Tem que ter por aí, que tinha mais de uma. Ô, Laura Machado, o que que tu tá fazendo? Tá destacando? É? Tá. Vicente Kettke. E aí, depois do 4, Raíssa, depois do 4? Depois do 4, vem 5 abelhinhas. 5 abelhinhas. Isso mesmo. E aí, tem que escrever os números aqui embaixo, tá? Vai escrevendo os números também. Pronto, desculpa, eu tava fazendo, tava destacando aqui. Pronto. Tá certo? Pode ir destacando, pode ir destacando. Não achei. Não achou? Então, tudo bem, Laís. Não, tinha mais de uma. Não, tinha mais de uma. Tu deve ter perdido. Deixa eu te mostrar aqui, Laís, ó. Deixa eu te mostrar aqui, Laís, ó. Deixa eu te mostrar uma coisa. Ó, vocês, ó, Laís, vocês tinham as barrinhas assim, ó, pra destacar. Tinha uma laranja lá em cima e uma laranja aqui embaixo. Uma tu colou lá naquela atividade que tu mandou pra prof, né? Eu vi. Uma tu colou, agora a outra tem que tá por aí. Mas sabe o que tu pode fazer, Laís? Tu pode construir uma barrinha aí. Pega um papel, recorta e faz uma barrinha. Também pode ser? Tá, deixa a prof perguntar quem tá fazendo. Kawai, tu tá destacando, Kawai? Eu tô colando as folhinhas. As plantinhas? Ó, Kawai, as plantinhas é do maior para o menor, tá? Tô, eu terminei. Eu tô fazendo isso mesmo. Ah. Pronto, eu terminei de destacar. Agora é que faz, né? Eu tenho que colar. Agora, ô, Luísa, vai pegar o livro grande na página 85. De matemática. De matemática, o livro grande aquele, tá? Tá. 8, 5. Ah, Vicente Ketker, depois dos 5, o que que... 5 abelhinhas, o que que vem? 6 peixes. 6 peixinhos. Ó, escreve o número 6. Raíssa, depois dos 6 peixinhos, o que que vem? 8 patinhos. 8 patinhos. Muito bem. Esse era dos bichinhos, né? Agora, o outro é das plantinhas, das florzinhas. E aí, nós vamos fazer na ordem decrescente, que é do maior para o menor, tá? Começa com o quanto? Miguel Rocha, o que que você tá fazendo? Destacando? Miguel Rocha. Tô destacando as flores. Ah, tá bom. Pronto. Oi. O que que a gente vai fazer com as barrinhas, as cacarinhas dos bichos? Ó, cadê o Tomás? É tu que tá perguntando, é o Tomás? Sim. Ó, Tomás. A gente vai colar, olha aqui o meu quadro. A gente vai colar. Eu emendo uma outra... Assim, ó, Tomás. Deixa eu colocar mais perguntas. Não tem um acesso pra caminhonete de cima. Não tem o acesso pra caminhonete de cima. Não tem o acesso pra caminhonete de cima. Não tem o acesso pra caminhonete de cima. Vai chegar aqui. Deixa eu colocar. Ó, Tomás. A gente vai colar. Da menor quantidade para a maior. Primeiro, as duas borboletinhas. Primeira. Tá. Nessa primeira aqui, Tomás, ó. Nessa primeira... Ó, nesses primeiras cartinhas, tá? Daí tu cola a primeira borboletinha. Vicente, tudo certo aí, Vicente? Tá conseguindo? Isso, eu já tô na segunda. Tá. Raíssa, tu tá conseguindo? Eu só tô escrevendo agora os números, porque eu já fiz até aqui, ó. Ah, ó. Então tem que ir escrevendo, ó. O Miguel Taline. O que que tá fazendo, Miguel Taline? Tá colando? Eu já tô na segunda. Tá. Então vamos lá na segunda, ó. Começa com nove. Depois a outra florzinha, qual o número? Kawaii, quem tá fazendo, fala pra prof. Sete. Sete. Depois a outra. Depois do sete vem... Cinco. 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 Isso mesmo, Miguel Taline. E depois, Laura Meuer, o que que vem? Tá fazendo já, essa? Três. Três, pronto. Três, isso mesmo. Eu respondi, tá, Raíssa? Tá bom, Raíssa. E a última? Um. Um. Isso mesmo. Muito bem. Quem tá com as barrinhas aí... A Laís tá construindo uma barrinha, né, Laís? É isso? Tô. É pra mim fazer do maior. É pra mim fazer a minha barrinha. Tá bom. Ô, Luísa. Luísa. Ô, tá pronto. Ó, os bichinhos é do menor para o maior. Olha pro meu quadro, ó. Primeiro as duas borboletinhas, cola. Tá. Depois os quatro gatinhos, tá? Tá. E aí vai... Espero, tô esperando. Ô, prof. Oi. Eu não tenho a cola. Oi? É que eu não tenho a cola aqui, daí eu... É... Como eu faço, Daí? Tu não tem uma cola aí? Não. Aqui agora eu não tenho. Vai procurar aí na tua casa. Espera. Ô, prof. Oi. O gatinho já tá aqui. É... As cartolinhas dos bichos a gente vai colar do maior para o menor ou do menor para o maior? Do menor para o maior dos bichos. Olha aqui, Tomás, ó. Olha pro meu quadro, ó. Ó. Aqui tem duas borboletinhas, depois os quatro gatinhos. Depois as cinco abelhinhas. Depois os seis peixinhos. E depois os oito patinhos. Tá? Pronto. Tá conseguindo, Luísa? Então agora é pra mim botar os cinco? Ó, Luísa. Duas borboletinhas. Quatro gatinhos. Cinco abelhinhas. O que que é pra fazer com as barrinhas? Tu já fez tudo, meu bem? Não. Você não fala que é pra fazer uma coisa com as barrinhas? Tá, prof. Tá te perguntando de colar as figurinhas e escrever os números. Tu já fez tudo? Ah, então me mostra. Ah, tá bom. Tá. Agora com as barrinhas, então, Raíssa. Tu vai montar as barrinhas da menor para a maior. Tá? Tá. Só montar. Tá bom, professora? Tá bom, é só montar. Não é pra colar. Tá, Vicente. Tá bom, Luana. Vicente e Eti. E aí? Eu tenho menor no fundo maior. Menor para maior. Menor para maior. Fala, Vicente. Fala, Vicente. Tô te ouvindo? Já falei, já fiz tudo. Então tá bom. Já escreveu os números? Sim? Já. Já escreveram a data? A Raíssa também já escreveu a data no livro grande? No livro grande, não. Não, pode escrever. É, pode escrever. Tem que escrever a data no livro grande, tá? Kawaii, tudo certo aí, Kawaii? Precisa de ajuda? Qual barrinha, profe? As barrinhas que estão no envelopinho. Não é pra destacar. Já tá destacada no envelopinho. Não, profe. Se tem mais, eu vou destacar aqui uma. Ah, você não destacou? Ou, profe, é pra colocar nessa tarefa? Não, né? Não, é só pra deixar no envelopinho pra gente brincar com elas, trabalhar com elas, tá? Sim. Tu não tinha destacado? Eu já tinha, mas eu vou destacar uma que eu deixei aqui. Ah, tá. Destaca todas, então, tá? Tá, deixa eu ver. Laura Mewer, como é que tá aí? Ó, Vicente Kettke, pega as barrinhas coloridas e monta elas da menor para a maior, tá? Eu já fiz isso. Tá, agora, então, mistura elas todas. Vicente Japur também, mistura elas todas. Vicente Japur, mistura as barrinhas de novo. Mistura. E aí, agora, monta da maior para a menor. Tá? Maria Luíza, tu escreveu os números? Seis, cadê o seis, cadê o seis, cadê o seis, cadê o seis? Seis. Maria Luíza, que tal tem as barrinhas, tu escreveu os números, querida? Sim. Tá. do menor para o maior, né? Mostra para a profe aí, Maria. Mostra para a profe. Tá difícil da profe ver. Chega mais pertinho, Maria. Fala, primeiro tu fez do menor para o maior e depois do maior para o menor. Ah, já fez tudo. Oh, que menina prendada essa, aplicada. Muito bem, Maria. Pronto. Também já fiz os dois. Já fez os dois? Tá. Então, agora, deixa eu ver só o Miguel Rocha. Já. Já fiz os dois. E foi ficar bem calorido. Quer que eu mostre? Quero ver. Dá para mostrar? Ah, muito bom. A Raíssa consegue até mostrar. Muito bem, Raíssa. É que a Raíssa é a da... Tá bom. É, tá muito esperta, hein? Fala, Miguel Rocha. Amar. Pronto. O que que tem na 86? Não, na 86 a gente não foi ainda, tá? Não é para fazer ainda, só um pouquinho. Tá? É que a gente vai ter que dar uma... Vai ter que dar uma segurada no planejamento que tinha para hoje, porque... Não são da aula que não teve ontem. Então, a gente está fazendo só as atividades de ontem, tá? E mais essas da barrinha que nós estamos fazendo agora, tá, Miguel? Então, se tu já terminou da 85, tu pega as tuas barrinhas, Miguel Rocha, todo mundo que já terminou da 85, pega as barrinhas e vamos montar da menor para a maior, aí desmonta tudo, monta da maior para a menor. E agora eu vou dizer alguns números que vocês vão montar eles do menor para maior, que vai ser números... Não vai ser todas as barrinhas, tá? Pronto. Vou dizer aí. Fala, Luísa. Qual foi o depois do oito aí? Hã? Eu não consigo ver. O que que foi? Eu não consigo ver qual é o depois do oito aí no teu. É só até o oito, Luísa. Os bichinhos é só até o oito, tá? Ô, prof. O prof. O prof. Só um pouquinho, deixa a prof ajudar a Luísa um pouquinho. Luísa, ó, Luísa. Dos bichinhos, Luísa, é só até o oito, tá? Tu vai colar duas borboletinhas, quatro gatinhos, cinco abelhinhas, seis peixinhos e oito patinhos. E aí deu, tá? Agora a gente vai colar as plantinhas. Ah, tá. Agora pega a plantinha que tem nove. Nove? Pronto. Nove florzinhas. Fala, Tomás. Agora a gente vai colar as florzinhas do maior para o menor? Do maior para o menor, isso. Tá. Miguel Taline, tu já terminou tudo? Miguel Taline? O prof não tá terminando? Sim. Já fez, já colou as plantinhas e os bichinhos, tudo? Sim. Mostra para a prof aí. Certo. Muito bem. Tu já escreveu a data também, Miguel Taline? Já. O Vicente também escreveu a data, Vicente? E a Laura Mewer? Aqui em cima. Já. Já também? Tá. Muito bem. Então, agora, Laura Mewer, já fez tudo? Já. Aqui em cima, as imagens estão travadas, Prô. É, algumas imagens estão travadas. No meu também, tô vendo isso. Laís, conseguiu consertar, fazer a barrinha laranja, ou Laís? A Laís tá construindo uma barrinha laranja, porque ela perdeu uma. Depois quero ver essa barrinha aí, hein, Luísa? Ô, Laís. A Lí? Luísa, deu, Luísa? Deu, Luísa? Não, Prô. Então, vamos lá. Eu entendo, eu também não consigo ver as outras leisas. As outras leisas. Ó, Luísa, no primeiro quadrinho, tu vai colar a que tem nove, tá? Na segunda eu não consigo ver. A segunda tu vai colar. Olha todas as pecinhas aí, vê qual é a maior dessas pecinhas que tu não colou ainda. Qual é a que tem mais? Ó, quem já montou as barrinhas do menor para o maior e do maior para o menor, agora vai montar na ordem crescente, que é do, quem sabe, ordem crescente? Sete, Prô. Isso. Meio maior para o maior. Sete, Luísa? Pode colar a sete, tá, Luísa? Tá. Ó, ordem crescente do menor para o maior. Então, vocês vão pegar a barrinha seis, esses que estão com a barrinha aí, tá? Todos que estão com a barrinha. Pega a barrinha seis. A barrinha dez. Seis. A dez. Pronto. Com as outras máquinas que sobraram. Não, pode desmontar isso aí que tu fez agora. Desmonta e pega essas aí, tá? Pode desmontar. Pega a barrinha seis, a barrinha dez e a barrinha três. E aí, monta essas aí da menor para a maior. Já fiz, Prô. Já fez? Espera um pouquinho, Vicente, pra ver quem aqui não fez. Eu também já fiz. Então, espera aí, Laís. Espera aí um pouquinho. Luísa, tudo certo contigo, Luísa? Sim, eu volto duas para me acabar. Tá, Luísa. Depois das sete, qual tu mostrou? Quais são os números? O prof, eu deixei as barrinhas em casa e qual os mesmos que tu quer que peça para anotar? Ah, muito bem. A Maria Luísa e o Vicente e o Miguel Taline, que estão sem as barrinhas, daí escreve os números que a prof está dizendo para montar na ordem crescendo. Qual são os números mesmo? Era o i, agora eu me esqueci. Era o dez, o seis. E qual outro que eu disse, Raíssa? Não, mãe. Tu não fez aí? Três. Três, né? Três. Três, o seis e o três. Três, o seis e o dez. O que foi, Cauai? Eu tô me mandando as barrinhas. Tu tá destacando as barrinhas, né, Cauai? Termina de destacar. Não, eu não tava destacando as barrinhas, prof. Ah, tem que destacar todas para poder brincar, senão não vai poder fazer as coisas que eu tô dizendo. É que a minha mãe não sabe onde tá e ela não atende o telefone. Mas tu não tá destacando aí? Não. Por quê? Não, eu já destaquei umas brancas que eu tinha esquecido. Ah, só as brancas que tu tinha esquecido? Sim, mas eu vou pegar as brancas que eu tinha esquecido. Ah, as outras tu não sabe onde é que tá? Não? Tá, então tu tem um caderno aí, Cauai? Tu tem um caderno ou uma folha? Então pega o caderno aí, escreve a data. Ô, gente, por falar em caderno, deixa a prof dizer uma coisa pra vocês. Quem é que tá me ouvindo, faz assim, ó, porque tem algumas imagens travadas aí que a prof não tá conseguindo, vocês não tão se mexendo. Tá travado. Quem tá ouvindo a prof? Faz assim, quem tá ouvindo? É, o prof. O Tomano, prof. Ah, a sua imagem... A minha também tá travada? Não, prof. É que a imagem do Tomás, só tá com uma coisa assim, e lá dentro é uma coisa preta. É, às vezes o Tomás fica assim. Tá. Então, outra, vou falar. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, ó, gente. Escuta. Ontem, eu fui lá na escola pra levar os brindes da pescaria, tá? Só que não tinha luz lá na escola, então eles não iam poder receber vocês pra entregar os brindes. Então, eles estão lá. Eu fui lá organizar, lá na nossa sala, em cima do... E eu vi que tinha um monte de gente que não foi pegar o caderno ainda. Tá lá o caderno. Laura Meu, Irmã Itê... Deixa eu ver quem que eu vi. Laura Machado... Eu não sei se vocês vão poder entrar ou só a Tati que vai lá buscar, mas aí ela vai lá e busca pra vocês. Eu já deixei lá, tá? Fala, Maitê. Fala, Maitê. Eu não busquei o caderno, é que o meu pai é, às vezes, muito ocupado pra buscar o caderno, às vezes. Ah, tá. Mas tu tá usando um outro caderno aí, não? Qual era? Era de matemática o que a gente tá fazendo? O que, Luísa? A gente tá fazendo um livro de... Tu tá fazendo um livro de matemática, Luísa. Eu não tô falando de caderno contigo, tá? Tô falando só pra quem não pegou o seu caderno lá na escola, o caderno aquele... Não! É Luísa, é... Ela é a Maitê. Não, a Maitê falou uma coisa. Tô falando outra contigo. Tu tá perguntando qual caderno de matemática? Não, a Maitê perguntou isso. Ah, tá. Tá, Maitê? Não é caderno, então, tá? É aquele caderno que a gente usava pra copiar coisa, que a prof colava folhinha nele, tá? Se quiser pegar ele, pode pegar. Isso, ó. A Raíssa foi buscar o caderno, né, Raíssa? Tá. Ó, gente. Eu também fui buscar o caderno. É, Vicente também foi. Tem gente que não foi. Tá lá o caderno ainda. No dia que eu fui buscar a minha... Que eu for buscar a minha lembrancinha, eu já pego o caderno. Isso. Pois é isso que a prof tá dizendo pra vocês. Eu já deixei a lembrancinha em cima do caderno, tá? Pra quem não pegou aí. Fala, Maria. É que amanhã que a gente vai buscar a nossa lembrancinha. Então, hoje, a escola não mandou avisar vocês nada? De quando que vai buscar a lembrancinha? Não? Não, não. Não pode avisar, não pode avisar. Avisaram? O que que eles avisaram? Sim. Eu posso falar pra vocês? Eles avisaram, não. Hoje, se alguém puder ir pegar, pode pegar hoje. Ah, hoje não podia pegar? Diz que hoje... Hoje, a escola ainda tá sem energia. Você está devendo avisar. A gente disse que vai avisar, assim, se tiver tudo certo. Ó, gente, escutem um pouquinho, ó. Todos estão querendo falar ao mesmo tempo, aí a gente não escuta ninguém. Deixa a Laís falar. Fala, Laís. Lá na escola, ainda tá sem energia. Daí a Tati ligou pra gente, dizendo que quando terminasse, voltasse a energia lá na escola, elas iam ligar. Ah, viu? Ah, me dá. Ah, me dá. Ah, me dá, me dá, me dá. Viu, gente? Então, ó, a Laís já tá com a informação, ó. Quando tiver energia, a energia tiver voltado lá na escola, aí a Tati vai ligar, vai mandar uma mensagem no WhatsApp da mamãe e do papai, dizendo que vocês podem ir lá buscar, tá bom? Então, tem que esperar, tá? Muito bem, gente. Terminaram de fazer? Quem tava fazendo? Eu achei as barrinhas, mas... A prova também nem de falar, mas fala de depois, tá? Só um pouquinho de fazer. Ô, Raíssa, tá falando junto com o Kawaii, a profe não ouviu nenhum nem outro. Tá? Fala, Raíssa. É que eu já achei as minhas barrinhas. Tá, então, monta aí, Kawaii, então. Da menor para a maior. Tá? Tá, Maria Luísa, fala. É só isso da atividade e acabou? É, então, olha só. Deixa só a profe ver isso, Maria. Porque hoje a gente tinha que fazer essa ida de colar, né? Tu já colou e aí tinha que fazer das barrinhas. A profe ia falar vários números para vocês ir montando. Tu tá sem a barrinha também, né? Pode ir escrevendo daí também. Só quero saber se a Luísa terminou. Terminou, Luísa? Terminei. Escreveu a data? Não. Não escreve. O Miguel Rocha, terminou, Miguel Rocha? Terminei. Escreveu a data? Não. Então escreve. Vicente também, terminou, né? Laura Meuer terminou? Escreveu a data, Laura Meuer, tudo certo? Escreveram os números embaixo? Tudo certinho? Sim? Sim. Tá bom. Eu não preciso saber qual é depois, pronto. Só um pouquinho, Raíssa. Só um minutinho, espera a tua vez. Kawaii, terminou tudo? Tudo certo? Montou as barrinhas? Sim? Agora o que eu tenho que fazer? Eu já montei todas as barrinhas. Kawaii, lá na atividade, lá na outra atividade, tu colou as figurinhas certo, escreveu os números, escreveu a data? Tomás, terminou de colar as figurinhas, Tomás? Qual que falta, Tomás? Falta a das florzinhas 5 e a das florzinhas 3 e a da 1. Tá, então vai colando aí, tá? E a Laura Machado? Depois escreve a data. Ô, Tomás. Tomás, depois tem que escrever os números embaixo, tá? Tá. Escrever a data. Laura Machado? Terminei já. Já escreveu os números, fez a data, tudo? Sim. Ah, Laís também, Luísa também, deixa eu ver aqui embaixo. Maite, terminou, Maite? Fez tudo? Sim, pronto. Então mostra aí pra prof. A Laura Machado também pode mostrar. A Luísa também pode mostrar. Vou mostrar. Tá, tá bom. Deixa eu ver. Tá, Luísa? Certo, vocês duas. Isso, muito bom. Muito bem. O Miguel Taline. Tu saiu e voltou de novo, né, Miguel? Aham. É que a bateria do meu computador acabou, agora eu tô no celular. Ah, tá bom. Então, olha só. Vamos só esperar um pouquinho o Tomás terminar, pra gente fazer uma coisa agora. Todo mundo pega suas barrinhas, que eu vou fazer só mais uma atividade pra gente concluir, tá? Tá. As barrinhas? As barrinhas. As barrinhas estão no envelopinho, né? Oi. Mas o meu envelopinho, ele tá lá em cima, eu não sei onde ele tá lá em cima. Ó, gente, deixa a prof falar uma coisa pra vocês, ó. Quando tiver aula de matemática, deixa tudo que a gente usa sempre junto. Deixa o envelopinho da barrinha, deixa os três livros sempre junto, tá? Porque a prof pode sempre estar usando, então tem que deixar tudo pra quando vir pra aula de matemática, traz tudo junto, deixa na mesa, tá bom? Então, tá. Então, tá. Então, a Luísa foi lá buscar, eu vou dizer pra vocês agora, ó. Quem não tem barrinha, e a Maria Luísa, ó, a Maria, deixa a prof te falar uma coisa. Quando tu for pra casa da mãe, tu leva tudo pra ter aula, não pode deixar nada em casa. Aí, quando tu for pra casa do pai, tu também tem que levar tudo. Os três livros e mais a barrinha, tá? Tá bom? É que eu e o meu pai, a gente deixa tudo junto, tá? Daí, às vezes... Pois é. Então, tá. Então, agora, ó, vocês vão pegar as barrinhas. Ó, eu vou botar... Vão pegar essas barrinhas aqui, ó. A barrinha nove, que é azul escura. A barrinha... Dois, que é a vermelha. E a barrinha quatro, que é azul clara, tá? E eu quero que vocês montem na ordem crescente, da menor para a maior. Tu obedece. Já fiz. Trance. Menor para maior. Quem já fez? Trance. Fala lá, fala, Maitê. É maior para a melhor. Melhor para a vermelha. Faltam os números. Pronto. Ô, Maitê, tu tá sem as barrinhas? Nove. Só sem a vermelha. Perdeu a vermelha? Tá. Deu? Ó. Trouxe. Nove, dois e quatro. Quero que vocês façam aí. Do menor para o maior. Do menor para o maior? Nove, dois e quatro. Fala, Vicente, que é ética. Fala aí, já fiz. Fala. Como é que tu fez? Eu fiz o dois, o quatro, depois o nove. Muito bem. Isso mesmo, ó. Tô escrevendo aqui no quadrinho como é que tinha que fazer. Quem que acertou? Levanta a mão. Quem que acertou? Muito bom. Ô, Tomás, depois tu faz isso, tá? Tomás, depois tu brinca com as barrinhas. Vou dizer outro número, tá? Outros números, vou dizer. Tcharam! Agora eu vou fazer com vermelho. Outros números aí, ó. Vocês vão pegar a barrinha um, a barrinha sete, e a barrinha oito. Pronto. Oito. Qual é a cor da barrinha sete? Barrinha sete é a preta. A barrinha oito é a marrom. Ó, pega a barrinha um, a sete e a oito, tá? Agora vocês vão montar da maior para a menor, na ordem decrescente. Já fiz, profe. Da maior para a menor. Profe, já fiz, tá? Espera aí, Vicente, que tu já falou uma vez. Vou chamar outro. Quem já fez, faz assim, positivo. Que eu vou chamar. Laís, fala pra nós como é que ficou. Da maior para a menor. Pode falar a cor, se quiser, tá? Eu não quero. Ah, fala, Lola. Não quer? Fala, Laura, meu, então. Como é que ficou? Um. Oito. Da maior. Ó, Laura, meu. É da maior para a menor. Oito, sete, um. Oito. Sete. Um. Quem que acertou, levanta a mão aí. Acertou? A Laís ficou triste porque não está com o cachorrinho no colo, Laís. Já vai pegar o cachorrinho, tá? Já vamos terminar a aula, tá? Ó, última. Última agora, para terminar a aula. Vocês vão pegar a barrinha. Agora eu vou falar a cor. Vão pegar a barrinha azul clara. Vão pegar a barrinha verde escuro. E vão pegar a barrinha, deixa eu ver qual, a barrinha laranja. E vocês vão montar... Quem não está com a barrinha, faz com os números aí no caderno, tá? E vocês vão montar... Da menor para a maior. Na ordem crescente. Já, já estou com calma. Então, vamos lá. Fala, Luísa. Menor para maior. Menor para maior. 4, 6, 10. Isso! 4, 6 e 10. Muito bem. E quem que acertou? Quem que acertou? Levanta a mão. Eu. Eu, prof. Então tá, gente. Eu, prof. Eu. Eu, prof. Fala, Maite. Acertou também? Sim, prof. Então tá. Então tá, gente. Nossa aulinha terminou. Amanhã... Amanhã a gente se encontra de novo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. 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 Tchau, Mariana. Tchau. Até amanhã não. Até depois. A gente tem aula de linguagem hoje. Né? Tchau. A gente tem aula de linguagem hoje ainda, no final da aula. Até depois. Vamos guardar. Tchau, prof. Até depois. Tchau, tchau. Até depois. Tchau, Maite. Tchau, Maite. Tchau, Maite. Tchau. Tchau, Maite. Tchau, Maite. Tchau, maite. E aí Obrigado.